Começam as emoções do primeiro tempo, esse é o último jogo do Brasileirão 2002 e a bola já é do Santos de Robinho Toque para Diego, são os primeiros movimentos do primeiro tempo, bola para Elano Teve uma participação tática e contentíssima no primeiro jogo Elano, cruzamento buscava Robinho Zero para o Corinthians, zero para o Santos O Corinthians tenta armar o seu primeiro ataque aqui pela direita Rogério, Luiz, Bruno, problema já com o Diego, com menos de um minuto de jogo Preocupação aqui no banco do Santos, imediatamente o Robert começa o aquecimento Está mancando o Diego, levou a mão a parte posterior da coxa esquerda E a reação do Leão foi uma coisa impressionante aqui no banco, Luiz, você não pode calcular Robinho ganha para o Santos, na sequência ele erra o passe Cleber Rivelino Diego sentiu nos segundos iniciais do jogo É, olha aí A tentativa para o Guilherme Fábio Costa É, é uma peça importantíssima, interessante, né? Porque ele já estava alongando antes de iniciar a partida Foi dar um pique ali E se for músculo, Junior, para mim Não tem jeito, não tem jeito Ele está parado, ele está parado ali, ele vai sair Está chorando E o Corinthians vem com tudo no início do jogo Nossa, o Guilherme perdeu, hein, Luiz? Não foi a boa defesa do Dono, não Essa ele perdeu, porque ele estava sozinho na risca da pequena área Os jogadores do sul, o Leão está pedindo para que o Diego caia Rogério batendo o escanteio para o Corinthians Bola fechada na pequena área O jogo começa quente aqui no Morumbi O Santos deve perder Diego Vai perder Diego no primeiro minuto do jogo Leão perde uma substituição e perde o seu camisa 10 Aí o Leão não está entendendo até agora Por que o Diego não caiu em campo Para que o Sim não paralise Você veja aí de cima, Luiz Que os jogadores reservam no Santos Todos estão fazendo sinal para o Diego cair Para que o jogo seja paralisado E o Santos possa contar efetivamente com 11 em campo Porque o Diego não anda O Diego está pedindo para o Gil parar Para que ele seja substituído Caiu agora o Diego Bola para o Gil Último toque do Maurinho Robert esteve na decisão do Campeonato Brasileiro de 1995 Aí o momento da tristeza da contusão do garoto Diego Apenas 17 anos Com a famosa, com a histórica camisa 10 do Santos Um garoto de 17 anos com a camisa 10 do Santos Vai sentir no início do jogo Aí tem um peso, responsabilidade, tensão Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração Esses garotos aí estão vivendo, né, Rio? Só um detalhe, ele está com uma cocheira Ele tem uma proteção lá, não sei Se ele já tinha esse problema Ele foi poupado durante a semana Então já tinha algum problema Ele tem uma proteção lá Ele pede a bola para o Robinho Parte Quando ele gira o corpo Até então tudo bem Ele toca e sente É uma perda grande do tempo do Santos Pelo que vem jogando o Diego É verdade Individualmente Eu acho que Em compensação, Riva O Santos vai ganhar em termos táticos Porque o Robert Valeu Vampeta Erra o passe Robert participando do jogo pela primeira vez Tocando na direita Para Elano O jogo já começa apresentando muitas emoções aqui no Morumbi Júnior Eu acho que ganha o Santos No sentido tático, né O Diego não é um jogador Cumpre bem a sua função Mas taticamente o Robert Perde na criatividade Na técnica Na habilidade Mas em compensação Ganha em termos de equilíbrio Nesse meio campo Em função da boa disposição Que o Robert tem em se colocar no campo Além do mais Faz a bola andar mais rápida Prende menos a bola Prende menos a bola que o Diego Zero Corinthians Zero Santos Rogério Anderson Time do Santos Recuado Corinthians trocando passes David Perdeu a dividida Segue o lance Robert Renato A bola passa pelo Robert Fica com o Anderson Diego Sentiu Nos primeiros segundos Da partida Foi substituído Pelo Robert David Vai pra Rogério Bem Robinho No desarme Vampeta voltou o lance Fábio Luciano Anderson Serento como é que está o Parreira Nesse início de jogo Ele levou as mãos à cabeça Quando o Guilherme perdeu o gol Logo no primeiro minuto Inconformado E virou pro banco de reservas E disse Se essa bola entrasse Boa distribuição de jogo Na direita Pro Rogério Dividiu Último toque foi do Léo Não Último toque do Rogério Robert Em campo com a 17 No lugar de Diego 10 Aliás Luiz O Robert é o único Remanescente Daquele time do Santos Que foi vice campeão Brasileiro de 95 Estava em campo Quando o Santos Empatou com o Botafogo E perdeu o título No Bacaembu Fábio Costa Foi revelado pelo Vitória Foi campeão no Vitória Os jogadores do Santos Que estão em campo O Fábio Costa Foi campeão Rogério Vampeta Pensou na melhor opção Prendeu Tocou pro Kleber Na esquerda A marcação do Elano Renato Bateu pra entrada Da área Tanto o David Quanto o Guilherme Estavam mais na frente Zero Corinthians Zero Santos Belíssima jogada Do Robert William pede na frente Robert Encarou a marcação Foi desarmado Na sequência Um espaço muito grande Existe um espaço Entre o meio campo E o ataque do Santos Na verdade A defesa não saiu Junto com o meio O que está acontecendo O Santos está perdendo A bala muito rápido Não está dando nem tempo Da defesa sair Esse jogo De repente Favorece até o Corinthians E o Corinthians Hoje Mais compacto Eles Os compartilhadores É outra disposição A gente já veram Robinho Gingou bem A torcida do Santos Gostou Maurinho Voltando hoje ao time Vai pra Robinho Tem a marcação do Anderson Maurinho Robinho Sai a tabela Pro Maurinho Tentou o cruzamento Perdeu Fabio Luciano Todas as emoções Do Brasileirão 2002 Sempre com transmissões especiais Robert Fabinho ganha na bola Renato Fabio Luciano Tentando o Guilherme Na frente Bola chega no André Luiz Aí a reação do Parreira Ele quer que o time Saia jogando E não Deixe o chutão Pra frente A bronca foi no Fabio Luciano Vamos sair jogando Bruno Volos Como é que está Emerson Leão Luiz muito apreensivo E passa A ideia De que ele esteja Querendo acertar O posicionamento Do Robert Ainda em campo Vampeta Tocando pro Fabinho Ou melhor Esse é o Renato Vampeta Rogério Zero Corinthians Zero Santos David Sobre a do David Sobre a do David Na entrada da área Renato Rogério De cabeça Ele tentava Vampeta Ganha Paulo Almeida Bom toque Bom toque pro Robert Esse é Robinho Com espaço E no mano a mano Do jeito que ele gosta Robinho Tentou o primeiro drible A bola escapola Veio em velocidade Anderson Na cobertura É um zagueiro mais veloz Que o Chait Não Rivelino É Chega mais firme Também Chega antes da bola O Chait Jogador Mais de se posicionar Não tem tanta velocidade E tá bem Até aqui o Anderson Primeiro tempo Nove minutos O Luiz Como o jogo está muito corrido Já já eu trago a palavra Do médico do Santos Doutor Carlos Braga E o Diego Saiu com um estiramento muscular A questão que fica Bruno É se ele já veio Contra um dia Que ele já tinha sentido Durante a semana Chega a ser poupado Mas você falou isso Ele foi poupado Exatamente Ele foi poupado Mas se não tivesse condição Não entraria em campo Na economia É isso que a gente tem em mente Mas a gente vai ouvir A palavra do médico Santos fez 56 gols Nesse campeonato brasileiro Marcou nove de cabeça Com dois zagueiros Muito altos Alex e André Luiz As torres gêmeas Robert na cobrança Robert começou No olaria do Rio de Janeiro Cobrança de falta Doni não saiu A cabeçada Doni Grande defesa Essa ele não perdeu Essa foi o Doni Que fez uma grande defesa Eu falava dos zagueiros altos André Luiz Sobe muito bem de cabeça Uma bela defesa Realmente do Doni Essa foi a primeira falta da partida André Luiz fica no segundo pau Alex na marca do pênalti Na entrada da pequena área Cobrança por baixo Tirando o Vampeta Leo domina para o Santos Renato tentou a tabela A sobra aí de Renato Na entrada da área Tenta mais um drible Na sequência faz a distribuição Na direita Escanteio para o Santos E é impressionante O Santos com a vantagem Você vê que a característica do Santos É totalmente ofensivo Como eles vão para cima Eu fico mais impressionado É a disposição Com que essa rapaziada Marca o tempo todo Isso é que é impressionante Porque normalmente Jogadores técnicos Hábeis Não tem muita tendência De marcação Mas o time todo do Santos Tem uma pegada impressionante Doni tirando de soco Zero Corinthians Zero Santos Temos quase 12 minutos No primeiro tempo No primeiro jogo O Santos fez 2 a 0 Essa é a decisão Do Brasileirão 2002 Gil Guilherme voltou o lance Vampeta faz a distribuição Na esquerda Renato Evitou a saída Conseguiu o cruzamento Aí André Luiz E você vê Júnior O Renato tendo outra postura Também não ficando Usando muito A cair nas costas Marcada a falta Falta marcada A favor do Corinthians A poucos centímetros Da linha da grande área O Maurinho vem agarrando Ele soltou antes Derrubado o Gil Leva muito perigo Vem o Corinthians O Corinthians fez 48 gols No Brasileirão Marcou 9 de cabeça O Santos levou 39 6 de cabeça Kleber na cobrança O Anderson está solto Não tem marcação Sai o cruzamento Para o Anderson Luiz Finalmente Deixa eu ouvir a palavra Do doutor Carlos Como explicar essa condução Do Diego Com menos de um minuto De jogo Olha A explicação Até que pode ser razoável Por exemplo Esse jogador Passou a semana toda Lá em Jarinu Apresentando uma dor Posterior da coxa Doença Que fez com que Nós não colocássemos Nem para treinamento De nenhum tipo De movimentação Mais ativa Então ele já vem De Jarinu Sentindo E músico Você nunca sabe Quando está bom Esse que é o grande problema Quando você acha Que está legal De repente Dá uma 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 Foi no primeiro movimento Né O Corinthians tentando Seu quarto título brasileiro Terceiro título Na temporada Seria A tríplice coroa De um time Que já ganhou O Rio-São Paulo E também a Copa do Brasil Zero Corinthians Zero Santos Paulo Almeida Jogando com a tranquilidade De um veterano Robert Derrubado Falta do Fabinho Falando em veterano Aí o Robert Valoriza Ganha tempo Você está revendo A falta Do Fabinho Derrubando Robert André Luiz André Luiz Faz o lançamento Bola pro William Tiro de meta Para Tony Passamos dos 15 No primeiro tempo Rogério Fabinho De novo De novo Rogério Ela não está chegando Lá na esquerda E o Gil Veio buscá-la Aqui na direita Passou pelo Léo Adiantou demais André Léo Maurinho Renato Robinho Santos perdeu o Diego Aí o Robinho Está pedindo a bola Está chamando para si A responsabilidade É abusada Hein Júnior Pissou na bola Olha só o que ele fez Por isso que ele irrita A diversão Júnior e Rigelino Sorri Tem que rir Tem que rir O cara joga futebol Com alegria Não é aquelas coisas Que são previsíveis Isso daí Que faz a beleza do jogo Você pode esperar dele Qualquer coisa Principalmente Essa movimentação Coisa que ele fez pouco No domingo passado Ficou muito preso Do lado esquerdo Hoje não A gente está se movimentando Demais E com isso A gente dá uma opção Sempre de jogada Para os companheiros É o mesmo lado Do outro lado Do Corito O Gil também Se movimentando Não ficar muito fixo Estático É Aí você A marcação É muito mais tranquila Você vê como é que está Parreira Olha está tenso Pelo menos Com o semblante fechado Há pouco ele conversou Com o Moraci Santana Moraci passou as instruções O Jairo Leal Está em cima Nas numeradas Assistindo o jogo Passa através de rádio As instruções Para o Moraci Santana Que repassa Para o Parreira Mas o detalhe Mas o que faz falta O Beto lá na frente É porque ele é aquele homem Que prende essa bola Fabinho com a bola dominada Gingol bonito Na entrada na grande área Mais um drible Ainda Fabinho Tentou o toque Para o Guilherme O Guilherme já abriu os braços Na sua característica O Guilherme reclama sempre Absoluto na jogada Fabio Luciano Zero Corinthians Zero Santos Você vê também A reclamação do William Pediu uma falta André Renato Para o Robert Vem o Santos Na velocidade No contra-ataque Ele avança Com a bola dominada Caiu na grande área Escanteio da Simon O Fabinho veio correndo Ao lado do Robert O Robert acreditou Na sua velocidade Foi nada Chegou junto Nesse campeonato brasileiro O Corinthians Sofreu nove gols de cabeça Robert esteve no primeiro semestre No São Caetano Já tivemos quatro escanteios no jogo Apenas um para o Corinthians Cai Leão Agitado Mais uma vez Alex e André Luiz Vão tentar a cabeçada Robert bateu Fechado Doni tira de soco Robert Capriche em mais um cruzamento Desvio Guilherme tirando de cabeça O torcedor do Santos Acredita No torcedor com a faixa de campeão Robert batendo mais um escanteio Na direção do gol Doni Bateu na trave De novo a cobrança do Robert A bola batendo no travessão O Leão reclama que a bola é do Santos O Doni teria tocado na bola 0 a 0 O Corinthians e Santos Robert mais um escanteio fechado No segundo pau Cabeçada para dentro da grande área Paulo Almeida Errou o passo O Paulo Almeida Armou o contra-ataque do Corinthians Com o Renato Só que o Renato do Santos Aparece bem Esta é a grande decisão Do Campeonato Brasileiro 2002 Robert entrou querendo o jogo Se apresentando para a partida Faz o cruzamento Doni Já havia também o impedimento Bruno Valógico Mas está Emerson Leão Extremamente agitado Luiz não para Um minuto de chamar a atenção Dos jogadores Agora a pouco pediu para o Robinho Rodar na frente Ou seja Pelo que eu entendi Não ter posição fixa Robinho Escapou da falta Léo pede no meio Robinho viu Caiu Foi puxado Isso é falta para cartão Amarelo para Fabinho Mas esse tipo de Esse tipo de jogada acontece Em função Dos homens aqui de trás Estarem sempre antecipando a jogada Teve uma bola que o André Luiz Roubou do Guilherme lá Que deu aquela jogada Do Robert pela direita Agora foi o Léo Que antecipou o David Para que o Robinho Pudesse fazer a jogada Então tudo é consequência Da boa marcação Que o Santos faz Nessa zona do campo Aqui de intermediário Para não deixar o time Do Corinthians pensar Falta perigosa A favor do Santos Para a quinta falta Comitida pelo Corinthians Tivemos oito faltas Até agora no jogo Está preocupado Está preocupado o Doni Revelado pelo Botafogo De Ribeirão Preto Bola a vinte e sete metros Do gol Todos os detalhes Da partida Para você Elano na cobrança Paulo Almeida Também na bola Balelano bateu E Beleno O Corinthians começou Com tudo A torcida apoiava Agora a torcida Começa a ficar apreensiva Zero a zero É E pela postura Né Desse torcedor Acabou de zero Do time do Santos Você vê Marca até sair de bola Está dando essa liberdade Está recuado O Corinthians começava A envolver o time do Santos Aí ele adiantou Essa marcação E dificulta Essa saída de bola Porque o meio de campo Do Corinthians O Fernando Não tem tantas qualidades Cartão amarelo Cartão para Maurinho Segundo cartão amarelo Do jogo A tentativa do Corinthians Pela esquerda Saiu o cruzamento Pro Guilherme No alto Tentou a cabeçada A sobra é de Renato Tá o garoto Robinho Dezoito anos Muito talento O Robert pediu pela direita Robinho já viu Mas não fez o passe Elano Tiro de meta para Tony E é impressionante Você pode reparar Quando o Santos Ganha essa bola A velocidade Sempre ataca Praticamente Com cinco ou seis jogadores O Ivano sai de trás Você viu que o Maurinho Já estava passando Para fazer A ultrapassagem Esta partida de número 290 Entre Corinthians e Santos O Corinthians venceu 113 jogos O Santos venceu 87 Aconteceram 79 empates E o retrospecto do ano Depois desse lance Veio o Corinthians O cruzamento Sereto Retrospecto do ano Extremamente negativo Para o Corinthians Nos confrontos entre Santos e Corinthians Quatro jogos Incluindo um amistoso Quatro vitórias Do Santos Mas o retrospecto Do Corinthians Segundo o Parreira Isso é uma Alegação Um argumento Do Parreira Contra o Fluminense O retrospecto Também era péssimo E quando precisou vencer Pela diferença Que precisava O Corinthians venceu O Parreira lembrou Que o Corinthians Com sete jogos Sem vencer o Fluminense Mas ele joga hoje Com o time Que a postura É totalmente diferente A marcação A qualidade É totalmente outra Zero Corinthians Zero Santos Fazem 25 no primeiro tempo Bruno Depois de 20 anos O Santos vai voltar A disputar uma Libertadores Depois de quase 20 anos E essa semana Foram sorteados Os grupos Em Assunção No Paraguai O Santos está No grupo 3 Com o 12 de outubro Do Paraguai O América de Cali E ainda ser definido Um terceiro representante Do Equador E o Corinthians Está no grupo 8 Da Libertadores Com o Strongest Da Bolívia Cruz Azul Do México E um representante Do Uruguai Que vai ser definido O Corinthians Vai enfrentar a altitude Duas vezes Na primeira fase No México E também na Bolívia Renato pediu Toque de mão Primeiro tempo Passamos dos 25 O tempo vai passando Zero a zero Resultado que dá O título do Brasileirão O Santos Parreira foi campeão Brasileiro em 84 Com o Fluminense Sete anos depois Vice com o Bragantino E você vê Pelo menos tenta Outra postura O Corinthians A mexida De agora Quem está do lado esquerdo É o Dave Então o Gil aqui Essa movimentação Acho que é importante É para tentar fugir Da marcação Se ficar estático Acontece como no domingo passado Não joga E deixa o Santos jogar Robert Maurinho vem no apoio Em velocidade pela direita Levantou a cabeça Tentou o cruzamento Maurinho na linha de fundo Cruzou Tentativa do Santos O giro E o tiro de meta Para a dona O torcedor Santista Pediu o pênalti Aí você vê O garoto William Mais um garoto Nesse time de Emerson Leão Aquela jogada De braço ali É Aí né Vale ver Aí Jogada normal O Corinthians foi Quatro vezes A linha de fundo O Santos Apenas uma Renato Ex-jogador Do Guarani De Campinas Vinte e sete Primeiro tempo Zero para o Corinthians Zero para o Santos Falta do Paulo Almeida Parreira sinalizando Pedindo uma troca Seria isso Xereto Ele quer que o time Chegue junto Palavras do Parreira Ele quer marcação Pressão Na defesa do Santos Renato Tocando para o Fabinho Tentou a tabela Na entrada da área Fabinho Já dentro da grande área Bateu cruzado A bola passa Por toda a pequena área Olha a reação Do torcedor Do Corinthians Bruno como é que está Emerson Leão Desde agora Deu uma tranquilizada Anda de um lado Para o outro Mas segue pedindo Movimentação Para o Robinho Faz com o braço Esquerdo Para o Robinho Ir Léo Robinho Que toque Para o Léo Dá gosto Ver o garoto Robinho Jogando Tem bom moleque Mas ele não Na direção do gol Com objetividade Não moleque Moleque No bom sentido É descontraído Ele faz o que ele sabe Tem essa categoria Essa facilidade De fazer com a bola O que quer E agora o Parreira Finalizou de novo Luiz Ele quer o Gil E o David Se movimentando Constantemente No ataque Trocando de posições Justamente para confundir A marcação Do Santos Corinthians Zero Santos Também zero Lembrando para você Que não viu o início Do jogo Diego se contundiu No seu primeiro lance Sentiu uma contasão muscular Na parte posterior Da coxa esquerda E foi substituído Pelo Robert Com um minuto Pelando toca Robert divide William acompanha Maurinho chega atrasado Bola para o Gil Com categoria Passa entre as pernas Do Maurinho E sofre a falta Dar um minuto Não se sentirem Não se sentirem Mas o que eu queria em campeonatos brasileiros Corinthians e Santos já se enfrentaram 29 vezes com 10 vitórias de o Corinthians 10 empates e 9 vitórias dos Santos 0 Corinthians 0 Santos Weber gostou e jogando Anderson para o Corinthians e um dos grandes problemas do Corinthians essa ligação se eu tomei de campo à frente a bola não chega em qualidade a um grau de dificuldade muito grande para essa bola chegar é muito lenta essa bola demora muito para pensar nessa bola não chega então fica difícil cuidar mais qualquer situação Fábio Luciano Vampetta e todo o time do Santos recuado Fábio Luciano a bola na direita para o Rogério não é o toca de cabeça Rogério domina gira aço Guilherme livre na entrada da grande área o David pediu essa bola o Guilherme optou pelo chute o tiro o tiro direto apenas para o Santos o Corinthians finalizou apenas duas vezes para quem precisa vencer por dois gols de diferença é em função justamente da disposição do Santos né Luís nessa marcação não tem liberdade essa jogada agora foi uma jogada que o Rogério dominou mal a bola e ele jogou a bola para dentro da área e pegou o Guilherme sem marcação mas não foi uma jogada combinada se desfez da bola se desfez da bola as duas finalizações foram do Guilherme aliás perdeu uma chance claríssima no primeiro ataque do Corinthians é a chance com chance uma de cada lado né do Guilherme e a outra defesa do Doni na cabeçada do do André Luís Guilherme tem 13 gols do Campeonato Brasileiro é o artilheiro do Corinthians e disse que foi prejudicado na briga pela artilharia porque ficou 12 jogos de fora do campeonato por causa de uma contusão no joelho em quartas de final semifinais e finais de Brasileirões Guilherme foi quem mais marcou gols fez 17 segundo Zico com 16 primeiro tempo 33 minutos você está revendo a falta no Gil Gil está disputando a sexta final dele é Vampetta com o seu cabelo Allen Iverson novo visual do Vampetta inspirado nos jogadores da NBA olha a chegada do Fabinho perdeu a bola William está isolado pouco tocou na bola até agora o William mas ele conseguiu o toque para o Robert agora Paulo Almeida acompanha pelo meio Robert 4 na marcação jogou na bola e apareceu o último toque do Robert olha só aí ele vai dar a falta né Vampetta começou no Vitória jogou no Vitória no PSV no Fluminense no Corinthians no Inter de Milão no PSG no PSG no Paris Saint Germain no Flamengo e voltou o Corinthians disse que gostaria de jogar pelo menos mais três anos no Corinthians e depois encerrar a carreira no Vitória onde começou a carreira Robert fazendo o cruzamento Robinho Robinho apresentou ali a sola na hora da dividida Renato com a bola dominada ele fez o segundo gol no primeiro jogo Renato ameaçou o chute bateu Maurinho com a sobra zero para o Corinthians zero para o Santos passamos dos 35 no primeiro tempo o Corinthians fez a terceira melhor campanha na primeira fase e o Santos a oitava está preocupado com a carreira é porque o seu time também essa ligação direta é mal feita não tem essa qualidade então fica difícil o cuida não trabalha apesar que o Santos marca muito bem como de costume 21 anos domina o capitão Paulo Almeida cai e chama uma falta que Simon manda seguir Simon não deu a falta Léo Robinho o Corinthians vai dando espaço para o Robinho ele ginga várias vezes passou bonito o pênalti Rogério derruba Robinho fala mais alto o talento de Robinho ele está pedindo a bola dizendo eu eu bato olha lá que jogada que jogada sensacional Rivelino é fantástico faz a diferença né deram espaço para o garoto o garoto pedala para tudo quanto é lado jogada lá o Rogério não sai para onde que vai de repente faz a vai tentar tirar a bola faz alavanca ele deu oito pedaladas na mesma jogada é a qualidade agora um erro do cima né hein Júnior não deu cartão amarelo hein o Rogério Júnior contou foram oito oito pedaladas Luiz incrível a personalidade dele assim que ele sofreu o pênalti ele mesmo pegou a bola com a bola debaixo do braço os dois técnicos no detalhe para você Doni vai tentar a defesa a torcedora do Corinthians chora um gol do Santos agora dificulta e muito a situação do Corinthians Robinho contra Doni quase trinta e sete no primeiro tempo pênalti a favor do Santos autoriza Simon Robinho se concentra parte para a cobrança Robinho bateu o pênalti gol é do Santos é do talentoso Robinho 18 anos com personalidade com categoria deslocando Doni Robinho Robinho um para o Santos zero para o Corinthians Júnior é horrível ele está dando uma resposta né porque domingo passado ele não jogou o que ele está jogando hoje né então ele deve ter ficado com tudo isso guardado e hoje ele está extravasando tudo que ele pode né está todo lado faz a diferença por isso que a pergunta também né do Armando Robinho Diego que é claro que eram os dois mas para optar é horrível o Armando perguntou se a gente queria uma Ferrari ou uma Maserati certo é só uma questão de gosto sem dúvida alguma mas aí está o garoto né realmente ele faz a diferença nesse aspecto Bruno Valas décimo gol do Robinho no Campeonato Brasileiro muita comemoração aqui para o Banco do Santos incrível um pé de calma calma tranquilidade calma Carlos Sereto e Parreira gol de número 44 sofrido pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e agora o Parreira simplesmente está em silêncio Santos fez 2 a 0 no primeiro jogo faz 1 a 0 no segundo fica sentindo o Elano jogadores cercam o juiz olha só o que aconteceu jogada com o Gil não foi nessa não foi quando o Kleber tocou a bola no Gil e estava saindo o Elano foi segurar Fabio Luciano domina Belo Lençol Fabio Luciano está valendo Simon não está vendo nada está discutindo lá do outro lado o Luiz e no lance do pênalti do Rogério em cima do Robinho o Fabio Luciano reclamou com a arbitragem e tomou o cartão amarelo número 4 do Corinthians Simon mostrou que não apitou não estava valendo nada está agitado o Guilherme e Kleber e Elano ficaram discutindo sobra na entrada da área bateu pro gol soltou a bomba o Fabinho essa bola vai dentro não tem jeito não não dava tempo pegou bem nem viu pegou muito bem na bola o Fabinho melhor jogador do Corinthians está aqui atrás marcando tem força está indo na frente o Armando queria a Maserati ou a Ferrari Júnior ele ficou com a Ferrari eu fiquei com a Maserati que é o Robinho eu também fiquei do seu lado eu quero a Maserati é uma escolha complicada se sobrar pra mim é uma coisa muito pessoal os dois são são dois fenômenos basta a gente ver 17, 18 anos aí começou o Olho Grande eu queria a Ferrari e a Maserati fica nos dois olha agora o desentendimento entre o Anderson e o Willian o goleiro Duane também queria partir pra cima do atacante do Santos e do Corinthians parece extremamente nervoso agora Luiz você confirmou o cartão amarelo pro Fabinho Luciano calada a torcida do Corinthians 0 para o Corinthians 1 para o Santos se conseguir segurar esse 1 a 0 até o final do primeiro tempo o Santos terá que levar 3 gols em 45 minutos pra perder o título vem Elano com a bola dominada 1 para o Santos 0 para o Corinthians o cruzamento pro Willian na sequência Robinho domina para prende toca no meio Willian ajeitou tentou o drible perdeu o ângulo tiro de meta para Donny ele podia ir pra cima mas vieram 2 largaram o Willian livre é que ele dominou mal tá caído o Willian tomou uma ajoelhada você reviu o lance tomou uma ajoelhada do Fabio Luciano os jogadores do Corinthians começam a apresentar nervosismo David passou na boa na linha de fundo sai o cruzamento escanteio para o Corinthians o Willian tomou uma ajoelhada do Fabio Luciano e olha Luiz o Parreira já pediu pro Marcinho ir para o aquecimento deve retornar com o time mais ofensivo no segundo tempo Rogério bateu o escanteio o Fabio Costa tirando de soco Gil com a sobra sobre o gol do Santos Luiz sim Bruno o Willian voltou e o Leão falou assim para ele vai continua jogando em cima dele não deixa ele crescer em cima de você não encara um para o Santos zero para o Corinthians chegamos a 43 no primeiro tempo não que ele não apostasse no seu time mas essa semana o Leão também chegou a declarar que o time do Santos só estaria definitivamente pronto em 2004 esse é Renato só em 2004 foi o que ele disse imagina que vai estar jogando esse time em 2004 e acontece será que tem condições o Santos segurar esses jogadores acho que esse é o grande problema com todos esses problemas econômicos o Santos tem pelo menos quatro jogadores hipervalorizados Paulo Almeida Renato Robinho Diego aí o Diego e o Robinho os contratos iriam terminar no final do ano mas há dois meses eles assinaram um contrato de cinco anos mas evidentemente que tem aquela cláusula basta pagar a cláusula que leva os jogadores o Leão diz ter a garantia do presidente de que esses dois jogadores ficam pelo menos até o fim da Libertadores não dominou o David Robinho vai pra Léo Paulo Almeida de novo Léo revelado pelo americano de campos do Rio de Janeiro Renato Maurinho Elano ótima devolução pro Maurinho Doni sai bem do gol bola vem pro Robinho que erra o passe poderia até ter partido pro gol tentou o toque pro Maurinho errou o Robinho a dificuldade tem muita pra sair a marcação não tem um jogador do Corinthians livre no campo em nenhum setor do campo em compensação o Santos em a bola sempre tem uma opção de jogada e por causa a qualidade desse setor de meio de campo mais um lixo campeonato brasileiro 2002 o Santos venceu o primeiro jogo o Emerson Leão está agitado 2 para o Santos 0 para o Corinthians no primeiro jogo hoje vai dando o Santos de novo 1 a 0 Guilherme Vampeta teve muito bem no primeiro jogo Vampeta faz o lançamento para o Kleber cara a cara dividiu o Fábio Costa grande defesa do goleiro do Santos passe do Vampeta foi excelente a bola está em jogo Gil impedimento marcado foi marcado o impedimento o Simon olhou e esperou o Fábio fez outra defesa em mais uma cabeçada do Guilherme é a importância do goleiro você perguntava se o Júlio Sérgio queria entrar você lembra Luís eu falei acho que ele manter está entrando o ritmo de jogo e é importante essa defesa no final do jogo fim de primeiro tempo a Pita Simon começam as emoções do segundo tempo o Santos a 45 minutos do título brasileiro Paulo Almeida Robert tocando com o Maurinho são os primeiros movimentos do segundo tempo Robert devolução para o Maurinho Anderson por baixo se atrapalha escanteio escanteio para o Santos as torres gêmeas vão tentar a cabeçada na área Alex e André Luiz no primeiro tempo o Alex deu uma cabeçada perigosíssima Robert batendo o escanteio por baixo aí não adianta vão os dois zagueiros de 1,88 1,92 e o Robert bate por baixo mais um escanteio para o Santos Robert agora por cima na entrada da pequena área lance de muito o Willian cabeceou para fora levou as mãos à cabeça o garoto Willian Santos perde uma boa chance você reviu agora ela passou pelo Alex não passou pelo Willian Fábio Luciano Marcinho ganha a posse de bola para o Corinthians está aí Leão Leão foi três vezes campeão brasileiro como jogador parou de jogar em 86 e 87 ganhou o modo amarelo com o esporte na sequência do futebol vem aí o segundo tempo do troca de passe Armando Nogueira Cláudio Cerdeira e Laís Lima trazendo a festa do campeão os debates trocando um passe com o Júnior com o Rivelino Armando Nogueira conversando com os nossos craques que estão aqui no Morumbi falta a favor do Corinthians está vivendo toda habilidade todo o talento do Gil e a falta do Maurinho Kleber na cobrança Fábio Luciano vai tentar a cabeçada Corinthians fez 48 gols no campeonato marcou nove de cabeça o Santos eu lembro mais uma vez sofreu seis de cabeça apenas um na barreira do Fábio Costa Kleber faz o cruzamento a cabeçada Guilherme tenta uma bicicleta na verdade faltou com meio de ombro no primeiro lance vai o Renato o Guilherme reclamando zero para o Corinthians um para o Santos Anderson de cabeça bola do Santos é de Renato Robert passou bonito no primeiro lance errou o passe deu um presente para o Rogério Corinthians vem para o ataque na disposição do Rogério Renato na cobertura ele perdeu a bola saiu o cruzamento para o Guilherme de primeira Paulo Almeida na sequência a bola é do Corinthians Gil cai está reclamando do que agora o Leão ele está dizendo o seguinte para o Simon fica de olho porque ele vai cavar ele vai cavar e você vai dar em relação ao Gil dizendo que o Gil vai cavar um pênalti e o Simon vai dar e o Simon só olha para ele de rabo de ouro Sereto como é que está Parreira olha o Parreira dizia durante a semana que não estava nem dormindo direito pensando em uma forma de como vencer o Santos ele disse que essa passagem do Corinthians ele aprendeu uma coisa ele aprendeu a sofrer e está sofrendo viu Luiz lembrando apenas que o Parreira disputou a terceira divisão em 99 com o Fluminense então ele sabe bem também o que é sofrimento esse é Kleber Fabinho dividiu a bola fica com o Santos Junior como o Rivelino já falou entrou muito bem no jogo Robert principalmente na parte tática né Luiz é um jogador com uma certa idade quer dizer ter um posicionamento completamente diferente da juventude do Diego que na criatividade na habilidade realmente é bem superior ao Robert mas nesse sentido tático aí eu acho que o Robert pelo contrário ajudou mais ainda o Santos Renato buscando espaço pela esquerda grande toque de calcanhar Léo na jogada de ultrapassagem sai o cruzamento para a área Elano de cabeça Robinho tentou repetir o gol que fez na Vila em cima do Garley naquela oportunidade o lançamento foi do André Luiz foi um lançamento mais longo mas o Robinho tocou assim de primeira de novo para você toque do Elano na direção do Robinho esse é o campeonato brasileiro o Robinho tem 18 anos Barreira foi tetracampeão nos Estados Unidos em 94 Elano Paulo Almeida bola recuada para Doni Elano raspa de cabeça esse é Renato Maurinho impressionante é um passo sempre está no lugar certo Robert pela direita cruzamento com o pé direito que não é o bom logo depois do futebol tem o segundo tempo do troca de passe depois do troca de passe o Nacional Feminino de Basquete Americana Unimed contra o Dom Bosco às 8 da noite para você aqui no Sport TV segundo tempo seis minutos Marcinho toca boa bola esse é Gil ameaçou o cruzamento de primeiro optou pelo drible encara marcação dupla ainda Gil tentou uma devolução para o Marcinho Robinho William Robinho sobra fica com Rogério Luiz na próxima terça-feira na CBF será decidido o modelo do campeonato brasileiro no ano que vem se teremos turno em turno ou campeonato por pontos corridos também mas com mata-mata na fase final e nesse mata-mata os números do Santos são impressionantes se confirmar a vitória hoje em seis jogos o Santos terá conseguido cinco vitórias duas no São Paulo uma no Grêmio e duas sobre o Corinthians e apenas a derrota em Porto Alegre para o Grêmio falta marcada a favor do Corinthians só um detalhe o Marcinho está jogando com ponta um tem de voltar pelo menos o Deve armar um pouquinho no meio de campo aqui sair um pouco ali já que o Marcinho o Vampeta acabou de reclamar agora disso então sai um um pelo menos deve ficar os quatro parados lá um ocupando espaço do outro Rogério na cobrança falta para o Corinthians Rogério capricha no cruzamento o Fábio Costa dá um soco na bola insiste o Corinthians corte foi do André Luiz Vampeta Anderson sem opção deu um presente para o Robinho agora vem o Santos no contra-ataque são quatro contra quatro Léo fez a ultrapassagem do jeito que ele gosta o cruzamento nas mãos do Donny o Leão queria a bola no Elan Marcinho David está muito apagado no jogo David Rogério participou de 22% dos gols do Corinthians no Brasileirão zero para o Corinthians um para o Santos falta muito perigosa falta perigosíssima marcada a favor do Corinthians e David cometida pelo André Luiz Rogério está na bola o Kleber vai chegando Corinthians fez três gols de falta nesse campeonato brasileiro o Leão está chamando atenção marcação em cima do Fábio que está ali fica apreensiva a torcida do Corinthians Kleber e Rogério na bola Rogério faz o cruzamento no segundo pau para o David para a pequena área está valendo o lance bola para fora perde Gil verdade que o Corinthians está criando só algum problema para o Santos em bola parada mesmo com ela rolando está difícil o Santos tem dois jogadores altíssimos o André Luiz e o Alex estão perdendo estão tirando proveito nesse aspecto agora ele tem o Leandro o Leandro é um jogador que vem armar um pouquinho mais se o David não está bem ou o Guilherme não está bem então tira muda um pouquinho também porque alguém tem que sair um pouco lá lá da frente para vir armar ajudar o Vampeta quando está com a bola ou o Fabinho Fabinho erra o passe Robinho ganha para o Santos tentava o William Anderson tirando para o Corinthians você vê que todo o rebote cai no pé do Santos não tem jeito Paulo Almeida tocando com o Robert busca espaço na entrada da área tentava o Robinho Fabio Luciano Fabinho tentativa para o Guilherme bola recuada para o Fabio Costa e a permanência Luiz do Guilherme no Corinthians depende muito do título hoje aqui no Morumbi se o Corinthians for campeão o Guilherme deve permanecer caso contrário o Guilherme deve retornar ao Atlético Mineiro tem vínculo com o Atlético Mineiro e proposta do futebol da Turquia Robert Elano de novo Robert se atrapalhou agora o Robert estava querendo cavar uma falta aqui não deu para cavar a falta tentou cavar uma agressão e outro detalhe hein Luiz parece que a paciência da torcida do Corinthians com o Guilherme acabou a torcida está pedindo Leandro Marcinho todos os detalhes do Corinthians com o Carlos Sereto as notícias do Santos você acompanha com o Bruno Valoche e mais uma falta a favor do Corinthians derrubado o Vampeta falta do André Luiz temos quase 12 minutos segundo tempo de jogo aqui no Morumbi no primeiro jogo o Santos venceu por 2 a 0 hoje vai dando o Santos 1 a 0 acho que ele expulsou o Leão é por causa das reclamações o Leão está reclamando a milho que entra fala 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 está expulso Emerson Leão foi técnico da seleção brasileira por 8 meses olha é o que você quer que eu fale o que eu tenho capa na cabeça eu estou falando para o representante ele de lá ele já veio preparado mas não tem problema não é o Leão está se referindo Luiz a última divisão que você citou não foi isso em relação ao Robert disse que foi agredido o Fabinho deu um soco na cabeça do Robert expulso Emerson Leão o Parreira está irritado aqui com a demora na cobrança de falta do Corinthians 13 minutos no segundo tempo o preço está dizendo que ele vai dirigir o time Rogério por baixo Fábio Costa numa tarde excepcional defesa de puro reflexo Parreira não acredita grande defesa Júnior é Luiz o homem está garantindo Paulo Almeida tocou para trás escanteio para o Corinthians cruzamento Anderson Fabinho Costa é impressionante como está bem no jogo o goleiro do Santos agora a briga Paulo Almeida André Luiz não é bom negócio para o Santos o Santos está bem agora tem até a tranquilidade falta de atenção ali o Leão não saiu até agora ele saiu de campo mas continua atrás do goleiro do Fábio Costa mais um escanteio para o Corinthians 0 Corinthians 1 Santos Rogério capricha na cobrança Fábio Luciano Fábio Costa é o nome do jogo até aqui para mim garantiu de novo garantiu impressionante como está o Fábio Costa Fábio Luciano cabeceou Fábio Costa salvou o Santos e a torcedora foi ao desespero agora usa a sua experiência e ganha tempo o goleiro do Santos ele operou o tornozelo justamente o tornozelo direito há cinco meses cinco defesas do Fábio Costa no jogo todos achavam que ele só voltaria na pré-temporada de 2003 e aí o que é a estrela de um grande jogador Júnior o antigo titular se machucou ele voltou no momento mais importante da competição e está dando conta do recado nossa partida de hoje então e esse foi o tornozelo operado o Júlio Sérgio se machucou na reta final do campeonato brasileiro o Leão optou pela volta do Fábio Costa e hoje vai fazendo uma partida brilhante o goleiro revelado pela vitória reconhecidamente de temperamento difícil mais um escanteio a pressão é do Corinthians Fábio Luciano de novo Robert tirando e a bola cai no pé do Robinho tem a marcação do Vampeta que já deu espaço não foi dar o bote não nesse caso Júnior você que já marcou muito ponto habilidoso é dar o bote ou dar algum espaço se der o bote fica no meio da rua por isso que o Rogério na hora da jogada que originou o pênalti foi recuando foi recuando para a gente estar dentro e quando ele tentou dar o bote o Robinho deu o tapa na frente e ele ficou no meio da rua a ideia na teoria tem que ser assim tem que evitar que fique um domínio completo da bola senão para tirar depois é complicado volta a favor do Santos quem está comandando o Santos é o Barbosa que é um dos preparadores físicos que saiu agora aqui do banco foi lá atrás do gol conversar com o Leão você pode perceber o 13 em pé está vendo em cima do banco dirigindo aqui Robert bateu para o gol tiro de meta para Doni o Fredo está empolgado está empolgado mas ele falou não mas eu estou comandando você não pode comandar o quarto árbitro agora o Leão foi retirado arrumaram o rádio para o Leão todos os detalhes de mais uma grande final Sport TV começou às 10 da manhã com flechas das concentrações e vai trazer todos os detalhes vai trazer a festa do campeão até agora vai dando o Santos passamos dos 17 no segundo tempo Gil Paulinho ganha Elano toca no meio Paulo Almeida William pede na frente Robert tem o William fez o lançamento e o impedimento pareceu um pouco adiantado na hora do lançamento o William estava impedido sim Sport TV o canal campeão é eu acho que o Parreira está demorando para mexer eu já mexeria também eu poderia mais botar o Leandro outra característica jogador que se outra movimentação no meio de campo no lugar de quem revelando é aí ele tem a opção ou o Guilherme o Guilherme sabe que a bola tem que chegar lá nele ou então o David o David também está mal na partida ainda mais a entrada do Marcinho ele não encontra espaço para jogar eu tiraria até o David porque o Guilherme é um jogador que se a bola chega na grande área ele se posiciona muito bem olha Luiz as opções do Parreira Rubinho para o gol Scheide para a zaga Ângelo lateral Fabrício meio campo Juliano meio campo e o Leandro atacante William bom toque de primeira achou o Robert na frente dali para o Robinho na velocidade Robinho chega cai divide com o Rogério agora a bola fica com o jogador do Corinthians Rogério deu uma paradinha olhou para o Simon passamos dos 18 aí Robinho impedimento do Robinho uma confusão Luiz que agora falta um colete porque o uniforme é branco Sereto Parreira está paradão está parado olhando no relógio conversando agora com o Moracir Santana mas deve mexer agora ele pediu para o auxiliar e chamar o jogador lá atrás do gol e o Corinthians está fazendo o aquecimento o Leandro é o Leandro que vai entrar no time do Corinthians o Parreira vai colocar mais um atacante Leandro começou o ano na reserva ganhou a posição do Luizão Luizão foi embora na sequência Luizão se machucou primeiro o Leandro entrou depois o Luizão foi embora o Leandro foi titular no primeiro semestre com a contratação do Guilherme ele foi para o banco e além do Leandro vai entrar também o Fabrício duas alterações no Corinthians Parreira vai para sua terceira alteração Marcinho Fabrício errou o passe que deu origem ao segundo gol do Santos no último domingo boa bola para o Marcinho dentro da grande área para fora tiro de meta para o Fábio Costa e o Fabrício vai entrar no lugar do Fabinho e vai sair o Guilherme para entrar o Leandro então Fabrício é o camisa 15 o Leandro é o camisa 18 saem o Fabinho número 8 e o Guilherme camisa 7 estou achando que o Guilherme vai receber uma vai tanto hoje logo depois do segundo tempo do troca de passe tem nacional feminino de basquete americana Unimed jogando contra o Dom Bosco às 8 da noite com transmissão exclusiva do Sport TV Júnior e a saída do Fabinho é uma tentativa que ele vai fazer com o Fabrício tem que fazer alguma coisa né Luiz porque tem uma grande dificuldade o Corinthians as melhores oportunidades foram em bolas paradas a gente já está falando isso foi córnea falta lateral porque a bola rolando mesmo o Corinthians não consegue desenvolver Leandro entrou no lugar do Guilherme o Guilherme saiu muito chateado deu um soco aqui no banco de reservas não gostou nada da alteração Guilherme foi mal contra o Fluminense no primeiro jogo das semifinais mas se redimiu no segundo com certeza deveria estar esperando a mesma coisa hoje o artilheiro sempre espera sair como herói do jogo William gira William jogando hoje no lugar do Alberto Robert tentando Robinho já viu impedimento do William agora o Simão deu porque o Corinthians perdeu a bola com o mando de campo o melhor aproveitamento no Brasileirão foi do São Caetano conseguiu 12 vitórias no Anacleto Campanella com o mando de campo São Caetano teve um aproveitamento de 90,5% Corinthians apenas o 15º melhor aproveitamento com o mando de campo 62,2% com 8 vitórias 4 empates e 3 derrotas com o mando de campo Pedro Corinthians tiro de meta jogadores reclamam aí você vê o Paulo Almeida foi quem dividiu alguma coisa na sua opinião Júnior? foi nada viu como o Leão falou tá querendo cavar tá vendo nem a perna o Paulo botou Santos foi vice-campeão brasileiro em 1983 voltou a ser visto em 1995 vai se aproximando do título o time da Vila Belmiro 1 para o Santos 0 para o Corinthians Renato Maurinho Robinho pediu Maurinho prendeu tocou com o Robert já dentro da grande área passou no primeiro lance ainda Robert Vampeta com a sobra perdeu para o Robinho dividiu com o Kleber Vampeta com a sobra tem a marcação do Maurinho ainda Vampeta recua de forma perigosa para o Doni a sobra é do Alex vem o Santos com o zagueiro Alex bom toque para o Leo dentro da grande área no mano a mano com o Marcinho sai o cruzamento o Doni 23 no segundo tempo o tempo vai passando o Corinthians não marca precisa de 3 gols David Leandro prendeu voltou o lance Fabrício esse é Leandro Fabrício bom toque achou Gil na entrada da área bola dividida está valendo o lance não Simon corre mostra agora cartão para o Fábio Costa foi marcado foi marcado um impedimento não me pareceu um impedimento e aí o Fábio Costa também saiu para não perder a viagem você já confirmou o cartão amarelo para o Fábio Costa estava discutindo agora com o Alex William divide no alto a sobra do Robinho ficou sentindo o William caiu de mau jeito o atacante do Santos mas já se levantou Elano bateu tiro de meta para a Doni 25 segundo tempo 0 para o Corinthians 1 para o Santos perdeu o Renato vira e mexe você dá uma olhadinha no Leão como é que está o Leão onde está o Leão Gil Corinthians tenta o primeiro gol toque para o meio sai a tabela Gil toque para trás o Fábio Costa já estava indo para o canto direito está tudo dando tão certo aí está tudo certo o Alex o Alex pegou na orelha dela quase que mata o Fábio o Fábio já estava completamente vendido no lance Kleber na entrada da área Fábio Luciano a pressão é do Corinthians a pressão é grande Gil rolou para trás Marcinho mal bola subiu muito o torcedor do Santos está preocupado Barreira sempre sereno 1 para o Santos 0 para o Corinthians pequeno torcedor corintiano para avisar que o Willian está cansado é isso Bruno? está no bagaço segundo o preto todo o clima Bruno Valoche trazendo o clima do Santos Carlos Sereto as notícias do Corinthians Barreira todo instante dá uma olhadinha no cronômetro está pedindo para um ataque de voltar agora o Barreira agora a briga do Barreira é contra o relógio não para de olhar no relógio Maurinho Robinho dentro da grande área Robinho acreditou na jogada individual perdeu tem um torcedor dentro de campo tem um torcedor em campo é verdade dentro de campo o Simon seguranças também em campo está valendo tudo isso está valendo tudo isso agora o Simon para e é um torcedor do Santos agora é um perigo né Luiz você não cansa de falar isso a gente não cansa de comentar assim como ele entrou para fazer uma bagunça enfim agradecer às vezes é para dar beijo às vezes é para agredir né Bruno Sport TV o canal campeão agora a reunião aqui no banco do Santos você está querendo saber quem vai entrar no lugar do Alexandre esse garoto aí o 15 o Alexandre ele entrou contra o São Paulo mas que tranquilidade aqui o futebol foi para marcar o Kaká entrou além de marcar o Kaká quando tinha após bola sabia o que fazer com a bola muito bom jogador comparação do Gil com o Robinho Gil recebeu oito faltas o Robinho três e a torcida começa a gritar agora é campeão esse aqui lembra até pelada o preto está aqui passando orientação agora para o Maurinho está bebendo água jogadores reserva do Santos agora o Michel também levanta do banco orientação é cedo Júnior do jeito que está o andamento do jogo acho que não é cedo não na primeira partida o Santos fez 2 a 0 hoje vai vencendo por 1 a 0 o Corinthians precisa de 3 gols Ribeirino certo o Luiz é com a entrada do Alexandre ele libera um pouco o Fabinho até o Rob pode ter a liberdade de dar a chegada porque ele tem um jogador lá que vai marcar lá na frente lá atrás ele fica agora com 3 jogadores com poder de marcação muito grande além do Paulo ao meio do Renato o Alexandre que é o outro cãozinho de guarda Gil acorda agora a torcida do Corinthians aqui no Morumbi vem Gil sai o cruzamento a cabeçada gol é do Corinthians David David o Corinthians faz o primeiro o David quer saber quanto tempo ainda existe quanto tempo ainda falta o Corinthians empata o jogo linda cabeçada do David um para o Corinthians um para o Santos Rivelino é a jogada bem feita a primeira oportunidade que o Gil teve de fazer a jogada de setor esquerdo jogada forte entrou o David em diagonal belo lance do Corinthians o torcedor mostra faltam 2 é tem jogo né Luiz nada é impossível e o Corinthians conta com uma fanática torcida o torcedor corintiano acorda aqui no Morumbi Carlos gol de número 49 do Corinthians no campeonato décimo terceiro gol do David na competição e sempre que o Corinthians venceu por 2 ou mais gols de diferença nesse campeonato em 4 vezes o David fez gol o Luiz o Fábio Costa está jurando o Leandro já veio aqui na meia lua já jurou ele jogadores de defesa do Santos estão pedindo calma para o goleiro depois do campeão Robert batendo o escanteio na direção do gol tiro de meta para Doni você pode perceber aí de cima tudo por causa daquela briguinha ali para pegar a bola enfim no fundo ali depois que o David fez o gol o Sereto Parreira está muito agitado com o fato do Santos estar ganhando tempo a cada cobrança de escanteio de falta é verdade é o que eu disse a briga do Parreira é contra o tempo ele olha toda hora no relógio fica irritado quando o Santos tenta ganhar tempo e está pedindo para os jogadores do Corinthians irem para o ataque e vem o Corinthians um para o Corinthians um para o Santos os assinantes do GNT em Portugal e da Globo Internacional estão acompanhando esse jogo e vendo tivemos o bola de jogo 48% de bola parada 52% Corinthians com mais tempo de posse de bola quase entrado o jogador mudou um pouco do Corinthians o Santos já não está marcando como marcava e não está agredindo o Santos está tentando realmente acalmar o jogo com a posse de bola mas não está agredindo acho que o Santos poderia também agredir 32 minutos no segundo tempo bela cabeçada do David sem chances para Fábio Costa só em termos de paralisação Fábio Costa ganhou o tempo todo o torcedor que invadiu o Leandro Fábio Costa Fábio Costa David estava apagado estava apagado no jogo mas gosta de marcar gols em decisões tentou a jogada de igual perdeu para o Léo Elano Robert Elano esse é Maurinho Robert bem aberto pela direita o Parreira vai à loucura com as marcações do Simon está dizendo que o Robert se jogou está levantando o Robert tirando o Robert de campo o Parreira Robinho volta a favor do Santos Robinho fez de pênalti o gol do Santos David empatou para o Corinthians de cabeça tempo vai passando o Santos vai se aproximando da conquista Robert ganha a vampeta falta no Gil no primeiro jogo Santos fez 2 a 0 hoje empate por 1 a 1 Leandro todo o time do Santos equado Corinthians troca passes vampeta fez o toque para o Marcinho entrou em diagonal Marcinho Fábio Costa sai do gol 35 segundo tempo Esport TV o canal campeão sem mando de campo Santos tem o sexto melhor aproveitamento no campeonato 40% foram 5 vitórias 3 empates 3 empates e 7 derrotas sem mando de campo torcedor do Santos muito perto de gritar é campeão depois de 1984 na verdade Santos foi campeão do Rio São Paulo em 97 da Comebol em 98 mas nem o próprio torcedor do Santos comemorou muito esses títulos Robert Robert está aqui pela direita tentando cavar faltas tentando ganhar tempo ele está valorizando mas o Santos se preocupa muito mais valorizar a posse pode que tentar o segundo gol ele tem oportunidade de pico mas toda a frente ele não está usando nem mais o contra-ataque esse é Kleber um para o Corinthians um para o Santos hoje às 10h30 tem Sport TV News tudo do Brasileirão da decisão do Brasileirão 2002 categoria do Renato Maurinho Anderson ganha no alto esse é Fabrício Cleber Anderson Fabrício falta do capitão Paulo Almeida Vampetta 37 no segundo tempo o Corinthians precisa de dois gols para conquistar definitivamente o título troféu na verdade de campeão brasileiro desde 1993 a CBF determinou que quem vencesse o campeonato três vezes ficaria definitivamente com esse troféu o Corinthians tentando seu quarto título brasileiro o terceiro a partir de 93 Iberino sai o cruzamento Fabio Luciano subiu eu acho que o Corinthians acordou muito tarde demorou para rodar para uma outra postura no jogo pelo menos para arriscar mais eu acho que o Parré demorou para arriscar falta no Fabrício 38 minutos todo o clima essa discussão no banco do Santos o programa de colete Rogério na cobrança falta perigosa a favor do Corinthians sai o cruzamento para a entrada da pequena área Fabio Costa sai do gol Leandro correu atrás da bola Marcinho Gil está com a bola presa aqui é tudo o que o Santos quer mesmo que seja o Corinthians mas o Gil estava de costas para a marcação muito longe do gol Vampeta na cobrança sai o cruzamento para a área tentativa de cabeça GOOOOOOOL é do Corinthians Anderson bota fogo no jogo o Corinthians vira Anderson de cabeça Júnior novamente na bola no alto o mesmo cruzamento Anderson subindo mais do que a zaga no meio da zaga conseguiu fazer vai botar fogo mesmo você vê a bola parada a jogada do Corinthians vinha fazendo vinha executando até uma certa pau e dois jogadores altíssimos lá torre gêmeos hoje em termos no alto estão perdendo todos Parreira está mandando o time para frente Carlos Cereto gol 50 do Corinthians no campeonato brasileiro e olha só Luiz o primeiro gol do Anderson e o Parreira está dizendo ainda dá tempo Bruno Boloche os meninos da vila Luiz eu diria você agora sentiu o golpe né Bruno acusaram sabe o que acontece o Santos renunciou ao ataque uma coisa que foge completamente das suas características e agora o Santos faz falta por qualquer coisa isso daí vai fazer com que qualquer bola parada seja uma bola perigosa porque eles vão jogar a bola para dentro da área o Parreira entrou em campo aqui Luiz para chutar a bola para devolver a bola para o Kleber cobrar falta o Parreira literalmente está dentro do jogo você viu a reação das torcidas o pequeno torcedor do Corinthians acredita você viu a preocupação da torcida do Santos vamos ter um grande fim de jogo dois para o Corinthians um para o Santos Kleber mais um cruzamento no segundo pau tiro de meta para Fábio Costas o canal campeão Luiz certamente deve passar pela cabeça dos jogadores do Santos principalmente daqueles que estiveram em campo daquela semifinal do campeonato por isso com o gol do Ricardinho 41 e 30 a torcida do Corinthians faz muito barulho aqui no Morumbi aposta de bola do Santos no primeiro jogo o Santos fez 2 a 0 como o Corinthians fez melhor campanha na primeira fase o Corinthians joga por dois empates jogava por dois empates por 0 a 0 portanto precisa hoje de dois gols de diferença e o Preto já mandou avisar ao cima pedindo para o professor aqui avisar ao cima que não tem a CES rampeta falta marcada no Léo parreira não gostou passamos nos 42 parece que a saída do Leão aos 15 minutos do banco deixou o time do Santos meio sem orientação órfão porque não tem um comandante ali fora por mais que o Barbosa tente quer dizer existe uma voz de comando do lado de fora de orientação muito grande você vê que desde que o Leão saiu do banco a queda de produção inclusive o fato de renunciar ao próprio ataque o Santos fez isso André Luiz tirou de cabeça Renato domina Robinho esse resultado ainda dá o título ao Santos e Robinho botou na frente passou bonito vem Robinho já dentro da grande área perigoso o ataque do Santos o cruzamento gol é do Santos provavelmente o gol do título Elano Elano em mais uma jogada de Robinho pela direita levantou a cabeça viu Elano dois para o Corinthians dois para o Santos Elano é o que nós estávamos reclamando da postura do Santos Santos não é um time que nem sabe valorizar muito após o gol porque é um time agressivo marca bem e sai no contra-ataque nesse contra-ataque e novamente o Robinho faz a diferença é impressionante acontece que ele quer jogar agora vou jogar um pouquinho olha o que ele faz um lance ele desequilibra o jogo Júnior Santos campeão faltando 3, 4 minutos agora vai ser complicadíssimo já era complicado de correr o Corinthians conseguiu virar o jogo que estava muito difícil para ele e o Elano usando a sua camisa com a imagem de Nossa Senhora essa camisa foi peijada pelo Alberto o Elano disse que repetiria a dose usaria de novo a camisa mas que ele gostaria de marcar o gol e mostrar a camisa esse foi o nono gol do Elano no campeonato brasileiro e curiosamente ele fez o primeiro gol do Santos no campeonato quando o Santos venceu o Botafogo na Vila Belmiro por 2 a 1 na estreia do time nessa campanha que pode ser histórica amarelo para Fabrício Carlos Sereto foi gol de número 45 sofrido pelo Corinthians no campeonato brasileiro agora o Parreira com o semblante bem fechado estava com os braços cruzados está sentindo realmente que não dá mais o Luiz já foi substituído o Robert ele vibra vibram os torcedores do Santos vibra Emerson o Leão está tentando voltar escondidinho o Leão entrou parece o Michel no lugar do Robert entrou na hora do gol bola para ele para Michel 2 a 2 vem Michel com a bola dominada Kleber Brasileirão 2002 vai dando Santos depois de uma longa fila de uma longa espera a torcida do Santos já começou a gritar ainda de forma tímida é campeão Corinthians precisa de dois gols falta a favor do Corinthians o Leão queria o escanteio Simon dá a falta mostra o cartão para o Leão lembrando que o Alex tem 1 em 88 o André 1 em 92 são as torres gêmeas da zaga do Santos mas o Santos já levou hoje dois gols de cabeça está voltando lentamente ali o Leão do jeito que dá Santos muito perto do título do sonhado título brasileiro volta perigosa a favor do Corinthians sai o cruzamento a bola passa escanteio olha e mais do que justo hein esse título pelo futebol pelo tudo que fez o time do Santos essa garotada está de parabéns mais uma cobrança de escanteio tirou o Alex de cabeça tem contra-ataque não há impedimento não há impedimento do Robinho ele fica no mano a mano quem sabe um gol para coroar uma campanha brilhante do Santos e o Robinho passou bonito por dois a torcida gosta Robinho perde na entrada da área vem o Santos tentando o terceiro gol é do Santos acabou é o gol do título Leão o Santos é campeão brasileiro melhor final impossível Júnior veio coroar mesmo toda a campanha do Santos sobretudo nesse mata-mata quando foi superior a todas as equipes que enfrentou inclusive mesmo na derrota do Santos lá contra o Grêmio o Santos conseguiu jogar no futebol golaço do Léo também foi para premiar o Léo que fez um grandíssimo cantonato brasileiro e o Corita valorizou também prestar homenagem do Léo foi foi lá o time sempre mudou apertou da sua maneira desordenada mas o Corita valorizou muito esse título acho que está de parabéns as duas equipes e o Santos merecedor sem dúvida desse título e parabéns para o Vargulhar e parabéns